Meu nome é Máquina Eu sou feliz É claro que os homens são muito mais felizes Eu fui programado para ser feliz Os homens têm mais sorte do que eu Estranha forma de acordar Quer estar pronto para dormir Abre a porta e vê se o mundo ainda é teu Cedo vai nos dar razão Como a vida nos convém Cedo irá arder nas tuas mãos Não vejo um homem para trás Não vejo medo para trás Não vejo portas para trás Meu mal é ver que eu vou bem 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 Todo mal é ver que eu vou bem Todo mal é ver que eu vou bem Meu mal é ver que eu vou bem Não vejo estrada para trás Não vejo medo para trás Não vejo estrada para trás Não vejo estrada para trás Não vejo estrada para trás Meu mal é ver que eu vou bem 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 Obrigado.